No século passado, um dos movimentos populacionais mais marcantes foi o êxodo rural. Era o jovem rural em busca de emprego na cidade. Atualmente, com frequência, esse movimento é o contrário. A busca é pela qualidade de vida junto à natureza e com mais renda. Trabalho, rotina, trânsito, grande fluxo de pessoas. A vida urbana é cada vez mais intensa e acelerada. E diante desse quadro, as pessoas se preocupam cada vez mais com qualidade de vida e buscam estilos, digamos, mais tranquilos, como é a vida rural. Mas é possível deixar de viver na cidade para viver no campo? Tem ocorrido de pessoas que se aposentam, um casal que se aposenta e quer deixar o urbano ir para o meio rural. Chega no rural, ele quer fazer alguma coisa a mais. E aí nos procura também. A novidade aqui no caso é que são dois jovens. Há dois anos, a jornalista Helena e o publicitário Jonatas trocaram seus trabalhos na cidade para investir na produção gastronômica na zona rural. A gente buscava uma qualidade de vida e uma qualidade de trabalho, porque a gente trabalhava muito em escritório e aquilo era cansativo. Então a possibilidade de ir para o campo, trabalhar em algo aberto, trabalhar se movimentando com algo que nos inspira, foi o nosso principal motivo. Tudo começou com o convite do avô de Helena, o casal de comunicadores, para realizar uma identidade visual às receitas da família. Dono de uma pousada na zona rural, ele pretendia vender os produtos aos clientes. E aí a gente fez o rótulo, mas a gente não quis fazer só o rótulo, porque a gente acabou se apaixonando por toda a ideia de trabalhar para fora, trabalhar no campo e trabalhar com gastronomia também. São destaques da aura verde o molho de tomate e a pasta de berinjela, mas todos os produtos se diferenciam por serem o mais orgânico possível, com ingredientes que agridem menos o meio ambiente desde o início da produção. Começa que é um produto limpo, um produto que não vai, as conservas, os doces, é totalmente sem agrotóx. E ela aproveitou as receitas antigas da avó, são receitas que não tem no mercado, pode ter parecidas, mas não igual a que a avó deixou para ela. A gente tem três pilares, que é o agroecológico, o coletivo e o sustentável. O sustentável é tentar usar ao máximo de recursos naturais e renováveis possíveis. A gente tem energia solar, a gente reutiliza água, a gente tem vários mecanismos para não agredir o meio ambiente. A gente sabe que não é possível ser 100% sustentável, mas a gente tenta ao máximo. E a busca pela produção sustentável como qualidade de vida é uma iniciativa não só de quem produz, mas também de quem consome. Como explica o proprietário de restaurante, Liomar, que há mais de 20 anos trabalha com o consumo da agricultura familiar e de produtos agroecológicos. É sempre crescente essa demanda, essa busca, e cada vez mais pessoas buscam esse tipo de produto, esse tipo de alimento. Ele transcende a questão de moda ou de fase, algo que vai passar. É o contrário, é algo para sempre, porque é uma necessidade do planeta de mudar esse jeito de se alimentar. O negócio é dar o primeiro passo, procurar saber de onde vem o alimento, procurar indústrias e produtos que utilizem materiais que você pode reutilizar ou reciclar, que assim as coisas vão andando e aos poucos a gente vai consertando alguns estragos. Essas pessoas que retornam para o campo, elas retornam com uma alta concepção. É algo novo que são sementes, mas que no futuro poderá ter maior massificação e é a nossa esperança. A aura verde seria, algo mais místico, a aura das pessoas que curam, que daí a gente se propõe a curar através da astronomia.